O que é a violência contra a criança? A violência contra a criança não é mais sinal dos maus tratos que a criança sofre perante um adulto, né? É uma violência contra a criança e não consegue se defender. Como resolver o problema da violência contra a criança? Os problemas serão resolvidos a partir do governo central, criar uma lei que possibilita que defende os direitos da criança, assim será possível combater o problema da violência da criança. Eu já pratico alguma violência contra a criança? De uma forma indireita, já. E quais são? Fazer mais ou menos uma puxadela de orelha, uma chapada. São coisas que o adulto não deve fazer perante uma criança, já. A mensagem que eu deixo aos adultos é que devem olhar a criança como uma pessoa sem defesa, então o adulto é que deve proteger a criança no sentido de que ela possa desenvolver e crescer melhor no seio dos adultos. Esse é o conselho que eu deixo a todos os adultos. A violência contra a criança é um maltrato. Resolver os problemas da violência contra a criança? Mantê-las protegidas contra essas violências e dar conselho para as crianças não falarem com desconhecidos ou com uma outra pessoa que elas não conhecem. O que é que os adultos praticam violência contra a criança? Às vezes é pelas frustrações do dia a dia, as frustrações que os adultos passam, então eles descarregam isso nas crianças. Às vezes também é pelos vícios que os adultos passam, como fumar, beber, e eles não controlam-se, então depois passam isso para as crianças. Desmolência, deixa um apelo para que eles deixem de fazer isso, porque é muito mal maltratar uma criança, visto que as crianças são o futuro de amanhã. então é mal maltratar uma criança e porque elas também são indefensas. O que é que os problemas da violência contra a criança? Primeiro, a educação. Os pais têm que ter mais atenção com as crianças, não é? Como por exemplo, crianças com menores de idade lavam o carro, é mau, é feio, não pode. Você abusa contra a criança também, uma criança não pode lavar a carro. Por exemplo, os pais querem, os pais não dão atenção. A violência contra a criança é qualquer forma de agressão, que seja ela física, moral ou psicológica, praticada de uma criança para outra, ou de um adulto para uma criança. Para resolver os problemas de violência contra a criança, primeiro podemos apelar às famílias, ou seja, à educação que as famílias passem contra seus filhos. Depois apelamos aos professores, não é? Que vão dando campanhas de palestras para que o assunto seja conhecido e assim se possa resolver. Já, já presenciei vários tipos de violência. Quais são? Já presenciei violência física, não é que é agressão, já presenciei psicológica, já presenciei até moral. Por que os adultos praticam violência contra a criança? Olha filha, os adultos praticam violência contra a criança primeiro, eu acho que é por falta de conhecimento do que é a violência. E depois, eu acredito que seja por falta de educação. Por falta de educação. Porque muitas das vezes as nossas famílias estão desestruturadas. O pai e a mãe não vivem juntos. Às vezes um dos pais é alcoólatra, a mãe passa todo dia fora e deixa uma criança de 10 anos a cuidar de outras crianças de 6, 5, 4 anos. E a violência vai acontecendo. Sim. Que mensagem deixa para os adultos que praticam violência contra a criança? Para os adultos que praticam violência contra a criança, primeiro, como professora, eu queria dizer que a violência não é a melhor forma de se resolver os problemas. Depois, como mãe, acredito que a educação que nós passamos em casa aos nossos filhos vai determinar que tipo de comportamento eles vão ter. querido seja em casa, na escola, na igreja e na rua. Então, queria aqui apelar aos pais que bater não vai educar o nosso filho. Bater não vai resolver o nosso problema. Tivemos que aprender a conversar com nossos filhos, conversar com nossas crianças. Tivemos que aprender a conversar com nossas crianças. Tivemos que aprender a conversar com nossos filhos. Tivemos que aprender a conversar com nossos filhos. Tivemos que aprender a conversar com nossas mãos de coisas. Tivemos que aprender a conversar com nossos filhos. Tivemos que aprender as filhas de aprendizarem que sof реально. Obrigado.